Eu queria ser uma abelha pra bolsa Hoje naquele cantador é cantador Haja amor, haja amor Canta comigo, vamos lá! Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor e seja azul Anjo do céu Como é que é, galera? Quero ouvir! Eu queria ser uma abelha pra bolsa Haja amor, haja amor Fazer chum chum na cama Encheber sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Gostado que ele é mato Que ele cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor e seja flor Anjo do céu Anjo do céu Cadê a mão pra cima da palma, galera? Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra bolsa na sua flor Haja amor, haja amor Fazer chum chum na cama Encheber sem sentido Haja amor, haja amor A colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Haja amor Haja amor, haja amor Haja amor Haja amor Fazer chum chum na cama Encheber sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois bateiro é bateiro E cantador é cantador Haja amor, haja amor Vou ter que te dar uma picada E sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo Teu tesouro é teu calor Haja amor Pra ficar bonito eu quero a mão pra cima Todo mundo assim comigo Tchau, 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 tchau